Bora fazer aqui o evento sazonal? Ah, hoje a gente vai pegar um backstage aqui, né? E esse carrinho aqui. Deixa eu ver o que tem na loja de Fusatom aqui, esse salvou. Ah, tem esse Celica aqui, mano. Eu não sei se é bom, não. Tem esse outro aqui também. Um manjo desse carro. Eu não gosto desses carros antigos, não, velho. Não vou gastar meu dinheiro com isso aqui, não. Vamos fazer aqui, então, os mais fáceis, não é mesmo? Aquele Holden é raro? Ah, esse aqui é fácil. Tira uma foto do seu carro lá na frente do palco do festival. Esse aqui é a mais fáceis. O palco do festival fica aqui, ó. Olha lá o palco lá. Acho que é por aqui. É. Aqui, ó. Pronto. A primeira aqui nós já conseguimos de boa. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui é corrido online. Esse aqui é exibição. A exibição é easy. Vamos entrar aqui, ó. Bora lá, vamos iniciar isso aqui. Vamos iniciar essa maravilha. Ah, primeira vez na live do Sazonal? Meu Deus. Dava pra eu ter pego o atalho aqui, né? Isso aqui é pra, tipo... Esse carrinho aqui. Eu não sei por que. Ele me faz lembrar o filme do Harry Potter. Que tinha um carrinho, né? Que andava com um trem lá. Eu não acompanhei aquele filme não, mas eu vi que nenhuma parte tem um carro assim e um trem. Ah, que conversível. Que chifre, rapaz. Eu não tenho chifre. Pelo menos eu acho que não. Pelo menos eu acho que não. A Fê fala que ela é fiel. Ao seu homem. Eu confio. Olha a postura. Vocês acham que a Fê vai me trair? Claro que não. É do Harry Potter. Esse evento é homenagem a Harry Potter. Ah, então eu tava certo. E é o próprio carro, não é? Tem uns atalhos aqui, né? Dá pra passar por aqui? Dá. Mas esse trem é rápido, né? Esse trem... Ih, vou bater. Não. Esse trem é rápido demais, aí. Meu amigo. Nossa, ontem eu fui jogar o grid. Eu coloquei no gráfico máximo, velho. Parece o ultra low do Horizon. O gráfico top do grid é o gráfico mínimo do Horizon. Meu Deus. Meu Deus. Depois eu vou levar ele pro canal pra galera ver. Mano, eu fiquei de cara. Não sei o que que é. Tava tudo borrado. Morrado. Pô, esse carrinho aqui é brabo, hein? Esse carrinho é brabo. Ah. O trem que causa terremoto. Gente, tem que ir lá na loja da Microsoft, que é do PC, e atualizar aqui o jogo, porque ele não atualizou automático não, viu? Vamos ver o próximo aqui. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Tem que saltar aqui 250 metros. Não, 198, né? Beleza. Agora. Pós-caimã 2015. É 190, né? Ah, não falhou não. Esse aqui é o pós-caimã 2015. Só acho no leilão top carro de inverno. A tonagem tá compartilhada. E a tonagem do Toyota Supra também. O pessoal fala que não tá. Deixa eu ver o próximo aqui, gente. Vamos fazer essa área de velô. Essa aqui tem que passar 180. 180? De boa. 185. Vou ver se o caimã consegue. Eu não consigo. Bora, bora, bora. É 180 que tem que passar aqui a média, né? Ih, rapaz. Ah, não. Ele faz de boa. O pós-caimã faz isso aqui easy. Ou um carro S2. Nossa. FXXK, né? De boa. Faz de boa. Qual que é o próximo aqui? Esse radar de velocidade. Aqui já tem que ser um carro brabo, né? Tem que passar aqui a 297. Vamos ver o que tem no Super 7. Deixa eu ver. Mano, eu fiz altas rapostas do Super 7. Isso aqui é paia, viu? É a mesma coisa disso aqui, velho. Ah, tem um Bugatti aqui, cara. Esse carro deve ser raro, hein? Bugatão. Vamos lá. Já vou começar de segunda marcha, hein? Só pra vocês verem o tanto que o Rimac é apelão. Rimac, pra fazer essas coisas aqui, é muito fácil. Ele, nossa, é campeão. Rimac tá no backstage. Quando pegar o ponto do backstage, pega esse carro aqui. Vamos ver o próximo aqui. Agora as corridas, né? Tem uma corrida aqui pra pregar uma roupa. Pelo menos é corrida de velocidade classe S2. Boa, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui nesse evento. Tem três corridas dessa categoria. Eu só vou fazer uma, mas você tem que fazer as três, senão você vai cancelar. Salve, Muga. Salve. Olha só. Eu tenho uma F50 compartilhada, GT. Tem a F40, competizione. Tem a 599. Tem a FXXK. Eu vou de FXXK. Eu gosto muito dos carros do Forza 7, porque lá os tração traseira é bem... Oi, Nathan. É bem difícil de segurar. É muito bom. Vira aqui. A tonagem é roubada demais. Esse carro aqui até que ele tá andando bem, velho. Eu entrei com ele no modo online e ganhei umas corridas. Eu não aguento mais o barulho do V12 e do Forza, que mais parece dois gatos brigando. Porra. É verdade. Negócio aqui não é que é chato, né? Porque todo carro na classe S2 sempre tem o V12 do Forza. Aí isso meio que deixou a galera enjoada, né? Porque o pessoal sempre baixa... O pessoal sempre baixa a tonagem da galera. Aí sempre a galera deixa com aquele padrão que é bom, né? Nunca depois do sazonal, você pode ensinar a tonar carros para arrancada. Estou planejando um campeonato. Chamado Horizon Drag Perchamps. Ô louco. A gente pode ver se é mais tarde. Eu tenho que editar o vídeo e postar no YouTube. Top, hein? Um evento de arrancada. Tá bom, né? Esse carro aqui é nerfado de velocidade, velho. Ele tem aderência. Ou seja, a lateral dele é boa. Nunca se já parou para ver que o FXXK é uma versão melhorada da LaFerrari. Sim. É a versão semipista, né? Concluímos o evento. Ganhamos uma roupa. Essa roupa é bonita. Vamos ver aqui o próximo, gente. A gente tem uma corrida aqui para a gente ganhar o Charger Daytona. Ou S1, vamos lá. Esse aqui está top demais, classe S1. Bora entrar aqui nesse evento. Gente, para esse evento aqui tem Corvette, tração traseira, tração nas quatro. Tem o 95, tem o novo Corvette, tem Camaro, tem o Corvette Z6, tem Dodge Viper aqui. Tem um monte de carro legal. Eu vou com o novo Corvette. Todas as sonagens estão compartilhadas, tá? Bora lá, vamos fazer esse evento aqui do Corvette. Esse aqui sem aero é bom, mas eu prefiro com aero. Ele anda um pouco mais nas curvas de baixa. Tem um pouco mais de fóssego lateral. O louco, Matheus. Matheus, tira as fotos dos carrinhos que ele vê e tudo. Bota no Instagram dele. Só carro top. Top demais, é top. Esse carro é massa, né? Eu gosto. Carro é massa demais. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu não entendi por que o Forza não disponibilizou no canal... Salve, Muka. Salve. O vídeo do... Da... Da última live sem o áudio dos desenvolvedores. Não entendi. O Dom Jonsong ganhou só um pedacinho. O Black Panther, eu tô vendo que ele tá hater de Forza, gente. Lá no... No Twitter dele. Acho que é porque ele deve ser patrocinado pelo Need for Speed, né? E ele tá tretando com o Forza lá. Evento concluído. Ganhamos aqui o Daytona. Vamos ver o próximo aqui. Agora é essa corrida pra ganhar um Mini Classe A. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui. Gente, eu tenho esse Shelby Cobra compartilhado, a tonagem. Tenho esse carrinho, esse feinho aqui. Tenho o Corvetão. E tenho o Honda S2000. Eu vou de Honda S2000. Bora lá. Que corrida é essa aqui? Eu não tô lembrado. Essa corrida aqui é de Cross, né? Essa aqui tá mais pra Cross, essa corrida aqui. Ela tem... Nossa, corrida de Cross é... Vai ter, né? Eu espero que o Horizon 5 não tenha corrida de passeio livre, velho. É um trem chato. Corrida de Cross eu não sou contra, não. Eu sou contra é a corrida de passeio livre que eles inventam, né? Olá, Muquinha. Você parece o Hamilton, só que mais feio. Oh, oh. Então, você acha o Hamilton bonito. Que baita olagem é essa? Essa pista aqui, ela é uma mistura da pista de Cross, porque tinha que entrar na água ali. Eu acho que tem uma... Salve, Muca, Alcirumeiro Gado Dúris, o dono da melhor live LGBT da Twitch. Que live LGBT, rapaz? Que conversa é essa? Pelo amor de Deus, aonde você tirou isso? Meu Deus. Esse carrinho é massa na classe A, moda online, velho. Ele vira muito. Você parece o B. Jordan do Brasil, conhece? Tiringa. Eu não. Não sei quem é esse doido, não. Bora. Tem que comprar vitamina C, gente. Esse tempo é maluco. Compra vitamina C. Que isso, rapaz? Sai fora. Você que vai passar a noite com o LG. Poxa. Vou passar a noite com a Fê. Tá maluco, rapaz? Eu tenho mulher já. Pelo amor de Deus. Olha, evento concluído aqui, hein? Deixa eu ver aqui o próximo aqui. Ah, tá. Agora vamos fazer esses rivais mensais aqui de Remark. É N.A. T.M.O. Não pode bater na parede, que senão vai sujar a volta e vai cancelar. Vamos lá. Não pode bater na parede, hein? Já joga a segunda aqui. Um evento silencioso. Nossa, eu tô com o bucho cheio. Ontem eu comi um salado. Hoje eu vou comer de novo. Ixi, mandaram a Bíblia aí. Mandaram a Bíblia. Mandaram a Bíblia, minha mãe. Hoje eu quero comer de novo. Essa semana inteira eu vou comer só a x-salada. Aí semana que vem eu volto ao normal. Frio, frio, frio. Quero ver se eu engordo mais um pouco. Ah, batei. Nossa senhora. Quase. Se bater, já era. Vamos lá, gente. Já completamos 50% aqui. Gente, já ganhamos aqui o Backstage, tá? Já fizemos 52%. Eu vou procurar agora uma corrida ranqueada. Para procurar a ranqueada tem que entrar aqui, ó. Aventura online. Aqui, aventura classificada. Isso aqui é a ranqueada. Ainda não estou classificado porque todo mês você tem que entrar de novo. Então, eu gosto de entrar na solo porque eu não gosto de correr em equipe. Eu vou esperar que apareça alguma coisa aqui. Ó, classe A, velho. Que sorte. Hum, dei sorte, hein? A cada ano o jogo só... Ô, valeu, Snow! Snow! Sério, a cada ano o jogo só... Só decepciona. A sociedade... O Lu deixa as pessoas nervosas mais nervoso do que no Forza. Existe? Então eu não quero isso não. Menino, o Porsche não ganha a corrida não. Ah, essa posição que eu estou aqui eu já ganho o campeonato. Nunca, se você instalasse o Free Fire e a pesquisa no Google, abre o jogo de corno... L-L-A-B-L-K-K-K-K-K-K. Mentira. Será que se botar jogo de corno no Google aparece o Free Fire? Eu não acredito, gente. Isso é bullying. Ah, menino. Para de fazer o mestrar, sabe que eu? Morreu. É o golzinho Free Fire. Jogo de chefrudo. LOL. Jogo de Bito. Lá. E Forza jogo de Eumi. Aparece mesmo. Ô, louco. Pode crer, hein? Nossa, que escarazarento, hein? Nossa, eu fachamei os caras de azarento. Por que eu me lasco aqui? Hum. Olha que os caras estão com o carro... Mas esse carro aqui é bom, velho. Esse carro aqui é bom. O Cobra Zone tá deixando a galera nervosa muito. Hacker e bug. Nada de anti-chat. Tem armas que vem equiparada. KKK. Nossa... Tá com um hack? Aí... Ah, não. Aí sacaneou, hein? Esse carro é bonito, né? Eu acho mais bonito que o Lancer, velho. Foi mal aí, mas eu acho mais bonito que o Lancer. Pô, mas como é que você tem coragem de falar isso, cara? Agora, gente, a gente vai fazer aqui... É o... Vamos fazer aqui o Forza Tom. Pra gente... Falta pouco menos de... Pouco mais de 10% aqui pra gente completar, né? Vamos fazer aqui. Vamos ver o que tem pra fazer aqui no EV do Forza Tom. Adquire pilote... Ah, aquele carro 2014, o Morgan. Salve, Mbappé. Salve. Aqui, ó. Pegamos o carro. Aqui, qual que é o segundo desafio? Ganha um total de 6 estrelas em uma área de drift. Beleza. Nunca como eu faço viagem rápida para qualquer lugar. Você tem que comprar um castelo. Tem uma casa aqui, ó. Ah, viagem rápida. Essa casa aqui, ó. Viagem rápida para qualquer lugar. Compre essa casa aqui, Zé. Mas se você ir pegando as placas, você vai ganhando desconto. Tem placa de viagem rápida. Eu tenho duas tonagens pra esse carro. Eu já fiz esse evento aqui. Uma de drift e uma de corrida aqui, ó. Eu vou pegar essa de drift, que é do evento de drift, né? Essa aqui tem que fazer 100 pontos, Helio. Eu vou fazer essa aqui. Mano, eu não manjo de drift, não, gente. Eis que estou fazendo hackeada no Horizonte 4 e o cara traz Venom GT pra circuito fechado ontem à noite. É doido, é doido. Tem uns caras que tem noção, não. Meu Deus do céu. Mano, 80 mil, gente. Será que eu não vou fazer 100 mil aqui, não? Caraca, ó. Eu acho que o gráfico do Forza Horizons 5 tá com gráficos melhores que o do RDA Redemption 2 por L7 de 2018. Ó, conseguimos. Conseguimos. Porra, eu consegui, gente. É só ficar fazendo aqui e várias vezes consegue. Qual que é essa outra aqui, gente? Ganhou uma habilidade de exibicionista? Eu vou fazer essa aqui, ó. Eu vou fazer uma corrida personalizada aqui, mano. Vou fazer uma corrida personalizada aqui com esse carro. Deixar os caras passarem aqui que eu vou atrás deles. Coloquei no nível mais fácil. Olha, eu fiz a ultrapassagem no Drift. Aqui, ó. Ó. Ah! Consegui. Caraca. Vocês viram que é muito fácil, né? Coloca no nível mais fácil. Puxa o freio de mão do lado de alguém. Meio que ultrapassando. Corrida de festival, pronto. Agora vamos fazer esse aqui, ó. Ganhe 5 habilidades linha de agulha. Essa aqui é boa, gente. Esse aqui consegue. Ó, linha de agulha. Ah, o carro tem que ter velocidade, mano. Essa tonagem aqui, gente, é a de Drift, tá? Sai de terceira marcha. Tem que ser a tonagem de Drift, porque tem que atingir uma certa velocidade pra gente conseguir. Aqui não dá muito rápido. Aqui dá, ó. Acho que não dá. Nunca tô impressionado com a velocidade. Olha lá, linha de agulha. Tá ganhando inscritos no YouTube. Quase 30 mil já. Parabéns, meu querido. Quase. Muito obrigado. Vocês viram lá? Tem que ter velocidade, mano. Ah, gente, ó. Linha de agulha. Tem que passar entre os carros. Zig-zag. Ih, consegui. Aham, consegui. Tem que ser a tonagem de Drift, tá? Ela, quando atinge muita velocidade, você fica fazendo zig-zag entre os carros. Aí faz rapidinho isso aqui. Olha, já conseguimos 80%. Ganhamos o Mini. Viu, Zé? Gente, fizemos aqui 80%. Esse evento aqui, eu gostei dele porque tá muito fácil. Então, vale a pena fazer. Se tivesse difícil, aí não compensa, não. Porque os prêmios não são tão tops, né? Show de bola. Deixa eu ver o que tem lá no backstage. Vamos ver o que tem aqui no backstage, nos bastidores. O Muzzle. O Muzzle. Esse carro aqui é bom na X, né? Na S2, ele não é bom, não. Esse carro era bom na S2 quando não tinha CCGT, quando não tinha o Apollo, quando não tinha a Maserati MC12 Costa. Depois que chegou esses carros aí, esse carro aqui virou um carrinho aí, ok. Toma a taca. Esse carro aqui é mais pra velocidade, mais pra você curtir na classe X, só pra tirar onda. Eu vou nele aqui. Eu já fiz o vídeo falando dos carros que vale a pena pegar aqui. Depois eu vou atualizar esse vídeo, tá? É isso aí. Todas as tonagens dos eventos estão compartilhadas, viu, gente? Tá muito fácil esse evento aqui.